O que você acha? Pode, né? Ler, mais fácil. Pode. Então, as nossas aulas... Eu tô aqui também, professora. Coloquei, vocês todos eu coloquei. É que aqui do meu lado, aqui também aparece um... O nome de vocês aí me ajuda, sabe? A localizar aqui quem tá, quem não tá, fica mais fácil, tá? Alguém me chamou? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente falou bastante a respeito do saneamento básico, certo? Então, nós falamos daquele conceito que vai muito além da questão de ser tratamento de esgoto e tratamento de água, certo? Nós vimos que a questão do saneamento básico envolve o tratamento do lixo, né? Da questão da coleta seletiva, todo aquele processo. Nós vimos que a questão do manejo das águas pluviais também entra nesse processo, enchente, tudo isso entra nesse processo. E hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos falar a respeito das doenças que o ser humano, ele fica exposto quando o saneamento básico não está devidamente ofertado, não está devidamente fazendo ali o seu papel. E muito interessante a gente abrir essa visão da questão do saneamento básico, porque a gente acha assim, eu porque eu tenho água encanada e porque eu tenho esgoto encanado, eu não tô exposto à falta de saneamento básico. Errado, tá? Se você mora num bairro que sofre com enchente, você vai sofrer também. Mas vale lembrar que a gente não pode culpabilizar, não pode transferir toda a responsabilidade para o poder público, para os governantes. Por quê? Porque o ser humano tem um papel muito importante nessa parte, nesse agravo. Uma vez, deixa eu só pôr presença para a Ellen, que acabou de entrar. Uma vez que o ser humano, o indivíduo, continua jogando lixo no bueiro, descartando erroneamente, descartando em terreno baldio, descartando... As esquinas, elas já trazem, né? Favor não jogar lixo, como se precisasse pedir para você não estar jogando lixo naquele local, né? Como se precisasse ainda pedir. Então, a enchente, a dengue, a proliferação desses mosquitos, não é só a responsabilidade do poder público, é responsabilidade da pessoa também, do acúmulo do lixo e tudo mais. Vocês viram as praias como é que estão agora? Agora, até pouco tempo atrás, nossa, o que teve de reportagem dizendo que as praias estavam limpas, que as praias estavam isso, agora vai ver o jeito que está, né? Já está com sujeira, já está com acúmulo de lixo, então não adianta. O ser humano, ele peca, infelizmente, nessa parte. Então, vamos colocar ali que é uma meia medida, tá bom? E eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa muito legal. É uma forma de estudar. Se vocês pegarem o jeito de fazer isso, pode ser que ajude muito alguns de vocês que venham a se familiarizar com esse tipo, com essa forma de estudar. Vocês já viram aqueles esquemas de chaves? Que a gente puxa uma chave aqui, puxa uma chave ali, já viram isso? O que nós vamos fazer é o seguinte, tá? A gente vai colocar aqui na lateral da folha. Falta de saneamento básico. E aí, lembra que eu conversei com vocês na aula passada, que eu vou apresentar formas com que o indivíduo pode ter contato, pode sofrer com a falta de saneamento básico? Então, a gente tem a ingestão de água poluída, de água contaminada, e a ingestão inclui tanto tomar a água para matar a sede, como preparar alimento, lavar uma salada, alguma coisa desse tipo. Depois, a gente tem o contato com a pele, a exposição da água poluída, com o contato com a pessoa. Nós temos a falta, porque também, gente, tem esse detalhe. O indivíduo, ele sofre também quando ele não tem acesso à água. Então, a falta de água para a sua higiene, e ele sofre pelo vetor. Então, nós temos quatro vertentes, quatro tópicos, que podem fazer com que o indivíduo adoeça através dessas quatro formas. E aí, como que a gente vai fazer no nosso esquema de chaves? A gente escreve aqui, falta do saneamento básico. Aí, você vai puxar quatro linhas. Uma, duas, três, quatro. Na linha de cima, você coloca ingestão de água contaminada. Na linha de baixo, você vai colocar contato com água contaminada. Aí, na terceira linha, falta de água. E na quarta linha, por vetores. Certo? Feito isso, a partir de cada uma dessas linhas, vão subir as doenças. Entenderam? E aí, a gente vai saber como que isso acontece. Então, no material que eu montei para vocês, está bem separado. Então, a gente começa falando das doenças que são por conta da ingestão. Então, eu vou falar para vocês. Olha, gente. A pessoa adoece de cólera, porque ela bebeu água contaminada. Poliomelite, porque ela bebeu água contaminada. Hepatite A, porque ela bebeu... E aí, vocês vão puxando, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não vai fazer isso hoje. Vocês vão tentar fazer isso. Pode ser durante a aula. Ou, se sobrar um tempinho no finalzinho, a gente tenta fazer. Porque eu vou fazer junto com vocês. Eu tenho uma folhona grande. E aí, a gente vai montando junto. Mas vocês vão me dizendo o que eu tenho que pôr em cada uma das chaves. Esta é uma forma, uma das maneiras que a gente tem para estudar. Então, quando você consegue separar em chaves, mas todas aquelas informações no mesmo local, fica bem mais fácil. Então, é uma dica para a gente estar praticando. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver, e aí eu vou pedir a colaboração de vocês, é com relação à ingestão da água. Quais as doenças que vocês podem citar para mim que o indivíduo adquire se ele ingerir a água contaminada por qualquer coisa? Pode abrir o microfone. Abre o microfone. Abre o coração. Pode ir. Girardia. Muito bom. O que mais? Está certo? Está. Ascaros, lombrigoides. O que mais? Hepatite A, diarreia. Hepatite A, diarreia. É jeca, né? O que fala? Jeca. Isso, né? A gastroenterite. O que mais? Ah, é aquele... Aquele... Não pega, não pega. Aquela doença do rato, a léssia, pitopirose. A léptospirose? Ela é através da água, mas ela não é através da ingestão. Ela, a gente vai classificar ela com o contato. Porque o indivíduo, a leptospirose é o contato da pele ou com a mucosa. Não deixa de ser através da ingestão. Mas aí, no caso, é coisas que vão pegar aqui o seu trato gastrointestinal, entendeu? Por isso que a gente coloca separado. O que mais? Professora, pode ser cólera também? A cólera? Super, super, super. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. para a gente ver as imagens, tá? Das doenças. Cheirista cólica? Não sei falar essas palavras. Todas essas aí. Apareceu para vocês? Tá aparecendo. Carregando. Foi. Apareceu. Apareceu. Bom, então vamos lá. E quando falta o saneamento básico, né? O que que acontece? Olha, só para vocês terem uma ideia. De acordo com os especialistas, né? Do estudo Relação das Doenças Diarreia, Dengue, Leptospirose Nas dez maiores, dez melhores e dez piores cidades, tá? Baseado no ranking do saneamento de 2017 Pelo Instituto Trata Brasil Entre as Doenças Gente, fecha o microfone, por favor. Obrigada. Peraí, gente. Deixa eu... Fechou ainda. Fecharam? Fecharam. Entre as doenças frequentemente associadas à falta de saneamento básico a diarreia vai ser a mais citada, tá? Então, muito provavelmente toda vez que a gente falar olha, falta de saneamento básico, não sei o que tem as outras, mas a diarreia é muito comum, tá? Geralmente é um sintoma comum de uma infecção gastrointestinal causada por uma ampla glândula gama, né? De agentes patogênicos. Gente, agentes patogênicos é bicho que faz mal pra saúde, tá? Então, bicho que faz mal pra saúde a gente vai chamar de patógeno, tá bom? Aqui no Brasil, as doenças de transmissão fecal oral, como por exemplo, diarreia, febres entéricas e a hepatite A, foram responsáveis por 87% das internações causadas pelo saneamento ambiental inadequado, tá? Isso no período de 2000 e 2013, tá? Isso, né? Foi, saiu aqui no IBGE de 2015. Além das infecções transmitidas diretamente pela água, há também outras doenças relacionadas, né? No caso, água parada, e é o que a gente vai ver, né? Aqui tem pra vocês, caso alguém não tenha anotado, né? As quatro formas pelas quais os patógenos podem acabar atingindo o ser humano. Quando a gente fala de precariedade de saneamento básico, que é a ingestão da água contaminada, o contato da pele e a falta de água, assim como os vetores, tá? Que se desenvolvem na água parada. E aí, quando a gente fala de água contaminada, que é o primeiro tópico nosso aqui, a gente precisa pensar na população que obtém água para consumo, através de bica, poços, minas de água mineral ou fontes que estejam contaminadas, ou mesmo água da chuva. Então, por exemplo, gente, em algumas situações, pode acontecer que vocês se deparem com uma família, que inclusive é o exercício que eu vou passar para vocês mais tarde, mas uma família que ela, você vai chegar na casa para fazer a visita, vamos supor que você vai trabalhar na estratégia de saúde da família, e essa família, você encontra um balde de água grande, e nesse balde que está cheio de água, que você mal consegue ver o fundo, quando você questiona a família do porquê daquela água estar ali, muito provavelmente ela pode responder para você assim, e fala, não, essa água é para consumo. Aí você pergunta, e de onde veio essa água? Veio da chuva. Então, existem muitas famílias que têm essa opção de, não é que elas têm essa opção, mas elas têm essa medida. Muitas vezes elas não têm outras opções, ou desconhecem outras opções. Então, por exemplo, para a maioria de nós, a gente reclama muitas vezes do preço do gás e tudo mais, faz um esforço para comprar um gás, mas tem pessoas que nem passam pela cabeça comprar um botijão de gás. Elas não têm, não têm de onde tirar. E um detalhe importante, tá, gente? Nessa pegada que a gente está de saúde coletiva e estratégia de saúde da família, muitas vezes pode ser que vocês cheguem em determinadas residências que você vai ver o seguinte, uma televisão de 49 polegadas, antena de TV a cabo, celular com internet, mas a casa não tem geladeira, a casa não tem botijão de gás, ou não tem esgoto. Infelizmente, isso é comum, né, em algumas regiões. As pessoas, elas acabam por, quando vai fazer a medida, né, do que deve e o que não deve, acaba optando por coisas que trazem um certo conforto, que é a televisão, o celular, mas não prezam, né, por essa, né, essa outra parte, tá? Então, a gente precisa ter muita, né, serenidade para lidar com esse tipo de situação. Então, aqui, né, vamos falar um pouquinho das doenças, da questão da ingesta da água contaminada. As doenças diarreicas agudas, gente, elas são um grupo de doenças, tá? E elas podem, essas diarreias que fazem parte desse grupo de doenças, pode ser causado por vários patógenos. Bactérias, vírus, parasitas, né, aqui no caso, protozoários. Então, quando eu falo patógeno, vamos pensar no vilão. Patógeno é tudo que causa uma patologia, tudo que causa uma doença. E nesse caso aqui, das doenças diarreicas agudas, os patógenos podem ser tanto bactérias, vírus, parasitas ou protozoários, tá? E eles vão estar causando o quê? A gastroenterite. Gastro, estômago, gastroenterite é uma inflamação do trato gastrointestinal, né, em todo o seu trajeto, que vai ocasionar o aparecimento de diarreia, vômito e tudo que vem junto no pacote. Tudo que vem junto com o pacote da diarreia é causado por essas doenças, tá? Tanto da parte da ingestão do alimento, contaminado pela água, por exemplo, a água que é utilizada para preparo da refeição, se ela estiver contaminada, mesmo que você não tome aquela água, se você comeu aquele alimento, né, aquela água não foi fervida, né, não passou por um processo de fervura, você vai estar suscetível aí a estar adquirindo essa doença. A mão suja, a mão contaminada, pode acontecer, tá? Então, são diversos fatores que podem estar ocasionando o aparecimento dessa, da diarreia, tá? Vocês estão enxergando bem a minha tela? Tá dando pra ver legal? Sim. 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 Então, tá bom. Ok. Alguém gostaria de ler esse slide a respeito das diarreias? Alguém? Quer ler as características, por favor? Pode ler, professora? Por favor. Pode ocorrer durante 24 horas episódios de diarreia, no mínimo 3. Lembrando que a diarreia é caracterizada pela apresentação das fezes líquidas ou amolecidas. Complicações. A desidratação é uma das principais e mais graves complicações que pode ocorrer. Ela mata. O indivíduo perde sais minerais. Eletrolitos? Fala, professora. Eletrólitos. Eletrólitos e água durante os episódios de diarreia. Bom, cólicas abdominais, dor abdominal, febre, sangue, ou muco nas fezes, náuseas e vômito. Gente, vamos lá. Deixa eu interromper aqui um pouquinho para vocês. A questão da diarreia, do aparecimento das doenças diarreicas, em um período de 24 horas, o indivíduo, ele vai procurar o banheiro no mínimo 3 vezes, em 24 horas. Tá? No mínimo 3 vezes. Isso, né, lembrando que a característica das fezes é aquela questão das fezes amolecidas, né, constante e amolecidas. A diarreia costuma ser bem irritante à região anal ali, costuma causar uma ardência, deixar bem dolorida daquela região. E nós, aqui da saúde, a gente precisa focar muito numa coisa. O meu paciente, ele tá com gastroenterite, eu preciso fiscalizar o vômito e a diarreia dele. Porque eu preciso ver se tem presença de sangue, eu preciso ver a quantidade, eu preciso verificar o aspecto, eu preciso verificar o odor. Tudo isso, quando eu coloco na minha anotação, são informações riquíssimas para que o médico e o enfermeiro tenham condições de prescrever melhores cuidados. Tanto o enfermeiro na parte de cuidados, como o médico na parte de medicamento, de terapias, o serviço nutricional. Essa semana que passou, um aluno me contou uma situação que o paciente estava com a, né, com diarreia e o serviço de nutrição, por algum motivo, não teve acesso a essa informação e não prescreveu uma dieta adequada, né, estava dieta livre e a gente sabe que não é assim que deve funcionar, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com com essa parte. Até aqui tudo bem? Com os sintomas e tudo mais? Sim. Sim. Então vamos falar um pouquinho a respeito, tá, da prevenção e do tratamento. Com relação à prevenção, nesse primeiro momento das doenças que a gente está falando, que são as doenças por conta de ingestão de água contaminada, a gente precisa levar em conta medidas de higiene. Desde a parte de lavar as mãos até preparar o alimento adequadamente, a gente sabe que existem soluções que não têm um custo muito alto que você pode adicionar a, né, pra deixar a sua verdura de molho, por exemplo. Né, então a verdura que ficou lá no mercado, né, no supermercado, qualquer lugar que seja, ela ficou lá, as pessoas pegam, né, vê com a mão, né, pega e põe no saquinho e não gosta dessa. Então aquilo tudo que fica ali na, né, em contato com a verdura pode carregar um vírus, uma bactéria, um protozoário, enfim, que vai gerar uma gastroenterite. Então, esses produtos que não têm um custo muito alto, que é fácil da gente tá conseguindo, você colocar o alimento de molho conta como medida de prevenção, a higiene correta das mãos, principalmente após utilizar o banheiro, antes de utilizar o banheiro também, porque você não sabe as coisas que tem na sua mão e você ali no ato de fazer a higiene, você pode levar, né, bactérias pra, pra sua região genital e anal, também vai favorecer o aparecimento de coisas aí, tá, então lavar as mãos, medidas de higiene de modo geral, tanto com alimentos quanto com a higiene pessoal. E aí, no caso de uma das doenças que é muito conhecida e que faz parte das doenças diarreicas agudas é a rotavírus. Quem tem filho com menos de 15 anos provavelmente deve ter vacinado contra a rotavírus. É uma vacina relativamente nova, né, a vacina contra o rotavírus e o rotavírus ele causa uma diarreia, uma diarreia forte, então a gente toma, a criança, né, toma a vacina rotavírus pra prevenir essa forma de diarreia. É a única das doenças diarreicas aí que fazem parte desse grupo que tem a vacinação, tá, o rotavírus, tá bom? Depois a gente vai falar da cólera que também causa muita diarreia, mas aí a cólera ela tem uma outra sintomatologia. Observem que até o momento as nossas doenças diarreicas agudas, os outros sintomas que vêm, eles vêm por conta da diarreia, eles vêm por conta da perda de eletrólitos. Então, por exemplo, quando você tem diarreia e vômito você não fica mole? Você mal consegue abrir o olho. Por quê? Porque na diarreia e no vômito você tá perdendo sais minerais e eletrólitos, que é aquela coisa que dá energia e tudo mais, comercial do Gatorade, que você tá lá correndo e toma o Gatorade, tipo aquilo. Se você ficar muito tempo exposto ao sol, transpirando em excesso, com altas temperaturas, perdendo líquido pelo suor, sem repor, sem beber água, o que vai acontecer? Você vai ter insolação, porque você perdeu sais minerais e eletrólitos através do suor e não repôs através da água. Por isso que quem tem quiosque em Ubatuba racha de vender água de coco, porque a água de coco é um dos melhores repositores quando a gente fala desse tipo de situação. Então, aí tá a prevenção das nossas doenças diarreicas. Com relação ao tratamento, aí você fala, professora, o que eu faço então se o meu paciente tem uma doença diarreica aguda? A gente vai dividir em planos. O Ministério da Saúde ele tem um plano A, um plano B e um plano C. O plano A é quando o paciente ele tá com o processo da diarreia, mas ele ainda não atingiu sinais de desidratação. Professora, quais são os sinais de desidratação? Como é que eu vou saber que o meu paciente tá desidratado? Um dos principais sinais é a perda do tugor da pele. Faz assim na sua mão, você vai puxar e a sua pelinha vai voltar, concorda? você vai puxar e ela vai voltar. Isso significa que você tá hidratado. Quando você puxa e a pelinha fica é sinal de desidratação. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Esse é um dos sinais, mas existem vários. Então o plano A ele se aplica àquele paciente que não tem sinais de desidratação. então ele pode ser tratado em casa com reposição de líquido, soro caseiro, água de coco, aqueles medicamentos, por exemplo, um exemplo é o pedialite que você compra na farmácia pra questão da diarreia, o gatorade, enfim, você pode estar lançando mão aí de vários líquidos pra estar repondo e a própria água, a água em si, repor o líquido que tá perdendo. E o plano A ele também inclui de 10 a 14 dias que o indivíduo faça uso de zinco. Então na nutrição a gente falou bastante do zinco. Então o zinco ele ajuda a recuperar o organismo nesses casos. E o indivíduo pode ficar em casa, não precisa ir pro hospital. O plano B o que acontece com o indivíduo? Eu vou abrir a tela aqui porque daí fica gravado pra vocês, tá? Embora eu esteja falando aqui, quando vocês forem assistir o vídeo fica gravado pra vocês. O plano B o meu paciente ele está com a desidratação, mas a desidratação dele não é grave. Então o meu paciente ele consegue, por exemplo, ingerir líquido, eu consigo tratar esse meu paciente, eu consigo fazer a reidratação dele. mas no caso do plano B pode ser que seja necessário que esse indivíduo faça essa reidratação no ambulatório, no hospital. Então pode acontecer, tudo varia do quadro clínico do paciente. E o plano C, o terceiro plano, ele é quando o meu paciente está grave, quando a desidratação do meu paciente está grave. E aí o que a gente vai, qual que é o plano C, né? Ele tem várias fases, ele também tem duas fases, que é uma fase endovenosa, onde o paciente vai fazer o uso de medicação diretamente na veia e nesse caso, desse paciente do plano C, pode ser que seja necessário que o meu paciente esteja internado numa unidade hospitalar mesmo, daí não é ambulatório. Aí eu quero o paciente com mais atenção, porque se eu não trato a desidratação corretamente, o meu paciente pode evoluir para um quadro mais grave, pode ter complicações mais severas, tá? Toma antibiótico? Depende, tá? Tudo depende. Se foi identificado o causador da diarreia do meu paciente, aí eu faço mão, eu lanço mão de antibióticos. Do contrário, não, tá? Se não for, por exemplo, muitas vezes o tratamento ele acaba sendo efetivo e você não chega nem a descobrir o que causou de fato a diarreia, porque o tratamento de reidratação foi suficiente, mas em muitos casos é necessário fazer uma investigação mais minuciosa e aí se for necessário, claro, vai fazer o uso de antibióticos, tá? Tudo bem com relação às diarreias? Tudo bem? Gente, e com relação à hepatite, vocês conhecem alguém que teve hepatite, alguém já teve, já teve contato, sabe mais ou menos como é que a hepatite funciona? Professora? Sim? Eu só queria perguntar uma coisa, como assim é no plano B, porque no plano B a pessoa ainda consegue ingerir líquido, né? Mas no plano C não consegue, por quê? Como assim? Por conta da desidratação? Às vezes a pessoa com desidratação ela fica tão prostrada que ela não consegue ingerir o líquido. Nas doenças mais à frente, a gente vai falar, né, dos sinais, sintomas da desidratação grave, né? O indivíduo não consegue, ele não consegue. Ele fica totalmente prostrado e ele não consegue ingerir líquido por via oral, só por via endovenosa, até eu fazer esse cara dar uma melhorada. Parece besteira, né? Mas ele chega... Oi? Professor, eu cheguei a ficar quase desidratada, acho que desidratada, mas a gente vomita quando ingere o líquido, né? Também. Tá desidratado? Também, pode acontecer. É. A intolerância, né? Só foi só venoso mesmo, só, daí, tomar o soro, daí que eu melhorei. Porque o que acontece, a mucosa gástrica, ela tá muito sensível por conta da inflamação, né? Por conta de toda a irritação que ela tá sofrendo de estar nesse processo. E aí, não para nada mesmo. A pessoa que tem dengue, né? A gente vai ver mais pra frente, ela não consegue comer. Tudo que ela come, ela vomita. Ela toma água, ela vomita. Porque tá tudo irritado, tá tudo comprometido. Tá? Então, acaba acontecendo essas situações mesmo. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Professora. Oi. Por que que quando a gente opera da vesícula, a gente vive com diarreia o resto da vida? Porque, olha, até a água não dá dor de barriga. Até a água? Até a água não dá diarreia. Mas você foi conversar com o seu médico pra... Porque, assim... Ah, fui tudo quanto a exame que tinha que fazer, não deu nada, mas eu vivo com dor de barriga. E você tirou a vesícula? Tirei. Tecnicamente, a pessoa que não tem a vesícula, ela perdeu ali a armazenagem da bile. Correto? Então, quando ela consome alguns alimentos, a tendência é ela ter uma sensibilidade maior. Né? Por quê? Porque ela tá sem esse órgão de armazenagem. Então, o fígado vai ter que correr ali pra produzir, metabolizar tudo que ela tá comendo. Normalmente, o médico orienta que a pessoa pode comer de tudo, mas ela precisa fazer algumas ressalvas. Né? Ela precisa ter algumas... É... Algumas... É... Como é que eu vou dizer assim? Tem que ter alguns cuidados. Sabe? Pode comer? Pode, mas em pequena quantidade. Pode comer? Pode, mas até um certo horário. Porque a gente sabe que a noite, o que acontece? O nosso organismo, ele é preparado pra descansar. Por isso que se você come muito próxima da hora de dormir, você pode ter problema de má digestão. Porque o seu corpo tá preparado pra descansar e não pra digerir aquele cheeseburger que você acabou de comer. Então, tem isso. Mas eu ia falar, essas minhas diarreias, eu posso desidratar por causa disso? Se for muito constante e você não repor líquido, sim. Ah, tá. só que daí, o que eu aconselho você? Eu aconselho você a procurar um nutricionista. Às vezes, é alguma coisinha que tem na sua dieta, que você tá consumindo, que tá... Porque assim, o seu organismo, ele tá, vamos colocar assim, um pouco mais sensível. Porque você retirou a vesícula. Gente, esse negócio de falar que a pessoa vai retirar um órgão e vai viver a vida normal como ela vivia antes, isso é mentira? Você pode retirar um... Cara, você pode retirar qualquer coisa. Você pode... Não vai ser a mesma coisa. Pode ser melhor, certo? Porque pode ser um órgão que tava te causando um problema. Por exemplo, como é o caso da vesícula. Você tem muita dor, tem muita dor, não sei o quê. Retirou a vesícula, beleza, sumiu a dor. Mas hábitos na sua vida vão mudar. Algumas coisas vão mudar. E às vezes, o médico não fala isso pra gente. Ele fala, não, vida normal. normal, né? Teve um médico que falou pra uma conhecida que quando ela fez a retirada da bexiga, ela retirou a bexiga. E ele falou que vida normal, vida que segue. Pode comer de tudo? Pode! Olha, deu até calor em mim. Eu até saí de perto. Aí depois a gente levou ela na nutricionista e a nutricionista que... Só que assim, gente, tem nutricionistas e nutricionistas, tá? Você tem que ir num nutricionista que não quer que você emagreça. Você quer saúde. Fala, olha, eu quero saúde, tá? É igual a colega tinha colocado pra mim. Não sei se foi a Gabriela. Alguém colocou pra mim. Professora, eu queria fazer nutrição funcional depois que terminasse o curso. Alguém falou isso pra mim. Algum colega falou. E aí eu falei, não, ótimo. Porque, por exemplo, na sua situação que retirou a vesícula, alguém da enfermagem podia te ajudar e falar, olha, isso não é legal você comer. Isso é bom pra você comer. Então, pode ser um detalhinho só que tá pegando na sua alimentação diária que tá promovendo esses episódios de diarreia, entendeu? Sim. Eu vou ajudar, professora. Minha mãe tirou a vesícula, não pode tomar leite, minha mãe. Os derivados de leite da diarreia nela. Leite, eu não posso passar perto. Então, às vezes, às vezes é o leite, é o trigo, é o glúten, enfim. Gordura também. É. Gordura principalmente. Tá? Então, é legal você fazer essa consulta pra verificar as possibilidades, né, que podem que podem tá ocasionando aí. Ela vai fazer um estudo, vai fazer exames, questão de vitamina, de minerais e tudo mais. Aí, pra fazer a verificação. Tá? Sim. Tudo bem com relação às diarreias? Podemos passar pra hepatite A? Sim. Sim. Por que que eu escolhi a hepatite A? Alguém sabe? Não. Porque ela pede pela água? Oi? Porque ela é transmitida pela água? Isso, porque ela tem tudo a ver com a nossa aula. Tudo a ver, tá? Ela tá dentro daquele processo, né, daquelas doenças que a gente contrai dessa forma, tá? Deixa eu só ver quem que chegou depois. Foi a Ariel, a Fabiana, Dionísio. Quem mais que entrou depois? Fala. Oi. Por favor. Professor. A senhora colocou a presença? Elenice, coloquei. Obrigada. Oi. Eu não sei se é problema aqui do meu, mas aproveitando que tem uma pausa e uma brecha, eu não tô conseguindo ver você aqui na tela normal. Eu tenho que ir lá na aba de mensagens e fingir que vou digitar uma mensagem pra aparecer a imagem da senhora. Não tô com problema aqui pra ver mesmo. Tô conseguindo até acompanhar, mas tem gambiarra aqui. Deve ser algum daqueles três botãozinhos que tem em algum lugar. Tenta um lugar chamado, é que tem aí, é layout. Procura algum lugar se tem escrito layout. Se tiver, você pode clicar nele, daí você tenta ver se é isso. Professora, Joana tá presente. Joana... Joana tá presente. Já marquei aqui. Obrigada. nada. Tá. Bom, vamos lá então. Por que que eu escolhi a hepatite A? Por causa disso mesmo. Porque a hepatite A, ela faz parte daquelas doenças que a gente contrai por conta da falta do saneamento básico. Tá bom? Nós temos vários tipos de hepatite. A gente tem a hepatite A, B, C... Aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pra vocês verem aqui a... parte da hepatite. Apareceu aí? Bom, a hepatite A, ela é causada por um vírus. Então, vamos pensar o seguinte. Nas diarreias agudas, a gente podia ter o patógeno, que podia ser uma bactéria, podia ser um vírus, podia ser um protozoário. Enfim, no caso da hepatite, é um vírus. E a hepatite, a gente tem A, B, C, D, E e G. Eu achei muito errado isso, porque não tem F, tá? Só tem G. Tudo bem. Então, a gente vai dar atenção pra hepatite A, porque ela tem a ver com a forma, né, de transmissão que a gente tá estudando. Nós temos um momento na disciplina pra falar de DST e drogas. E aí, a gente vai pegar as outras hepatites, tá? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Susana. E aí, a gente vai ver as outras, os outros tipos de hepatite. Então, o que que acontece? O próprio nome já diz, né, aquele EP, né, já vem de hepático, que vem de fígado. Então, o foco do vírus é o fígado, é onde ele gosta de atacar, tá? E aí, o que que acontece? Quais são as sintomatologias no caso da hepatite A? Fadiga, náusea, dor abdominal, perda de apetite, a pele, né, começa a ficar equitérica, é aquela pele que fica amarelada, os olhos ficam amarelados, pode ter o aparecimento de febre, e o escurecimento da urina, também pode acontecer. E aí, como que a hepatite A é transmitida? Da mesma forma que as diarreias agudas. Então, a forma de prevenção é a mesma, só que no caso da hepatite A, assim como a gente tinha na rota vírus, que é um tipo de diarreia aguda, a hepatite A também tem vacina, né, e a hepatite A tem um calendário bacana de vacina, que a gente vai ver também na aula um pouco mais pra frente o calendário de vacinas, tá? E a hepatite A tem mais um detalhe, tá? Também se recomenda o uso de preservativos e higienização das mãos, genitária, períneo e região anal, antes e depois das relações sexuais, tá? Então, como, né, eu tinha um professor que falava mão naquilo, aquilo na mão, e a mão vai, a mão volta, e a mão vai, a mão volta, vai que numa dessa a mão foi e depois por algum motivo a mão foi na boca. Pegou! Zicou! Então, a hepatite A a gente tem as medidas de prevenção as mesmas da diarreia aguda, nós temos a vacina contra a hepatite A e nós temos também essa questão da relação sexual que precisa ser levada em conta, tá? A hepatite A, ela não tem um tratamento específico, tá? Não é uma coisa assim tipo, olha esse remédio para a hepatite A. Vai fazer o quê? Repouso e reidratação constante. Só que tem paciente que fica muito debilitado, tá? Muito mesmo, o paciente quase morre. Então, pode ser que em um ou outro caso o paciente seja levado até a unidade de saúde para ser atendido lá, mas em geral as pessoas conseguem fazer o tratamento, o médico precisa acompanhar o caso para ver se vai evoluir como é para evoluir tipo para cura ou se esse paciente vai ter algum agravo, tá bom? Então, sempre junto com o médico e nem pensar em olhar para coisas que agridam o fígado, como por exemplo é o caso do álcool, tá? Então, uma das coisas que o paciente não pode nem pensar, mesmo quando ele estiver melhorando, quando ele estiver começando a apresentar melhora, é o consumo de álcool, tá? Então, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Ficou para titiar? Dúvidas? Não. Beleza. Gente, é oito horas agora, a gente vai para o intervalo, o intervalo nosso foi às oito, né? Eu não estou confundindo, não. Está certo? Não lembro. Eu acho que foi oito e quinze, sei lá, não sei. Oito e meia. Espera aí, gente, deixa eu dar uma confirmada aqui que agora deu um bug no sistema. Eu não sei se é oito e quinze, se é oito e meia. Ah, mas eu tenho uma cola. Ah, eu tenho que ter cola, gente, porque é muito horário de intervalo e aí a cabeça entrou em pane. Mas aí eu já abro aqui a minha cola e a gente já vê, não sei se é porque eu estou com fome, vocês estão com fome? Sim. Alguém aqui engordou na quarentena? Sim. Por favor. Bastante ainda. Muito obrigado, professora. Ô, professor. Bastante. Oi. Não era dia de caldinho hoje? Então. Nossa, caldinho. Então, eu preciso mandar no grupo o telefone da menina, né? Vai que eu peço. É dando fijando. Que história é essa? Não está entendendo, não. Que a gente ia fazer o intervalo nosso do caldo. Ah, tá. Ah, o intervalo de vocês é das oito e meia às vinte e quarenta e cinco. Manda o número lá no grupo que dá tempo da gente ver a aula e pedir o caldinho. Dá mesmo. Deixa eu mandar lá, então. Peraí. Deixa eu mandar o número para vocês que dá tempo mesmo de pedir o caldo e eu abro o WhatsApp assim, tem quase oitenta milhões de mensagens. Deve ter uns trinta grupos. É. Vocês têm grupo de família também? Ah, ninguém merece. Esse grupo é o pior. Eu não tenho, graças a Deus. Ah, eu saio de todos. Eu também não tenho mais nenhum. Gente, já mandei, tá? Fala que foi a professora Fabiana que mandou, que passou o contato. O nome da menina é Gabriela. Ela tem caldo e tem batata. Batata recheada. Nossa, eu acho que até eu vou pedir. É, ela tem batata e caldo. Hoje é quinta, hoje é dia, tá? O pior absurdo foi nem eu ter lembrado, professora. É a outra pessoa que sabe que é fã, que gosta de ver suas aulas. Ah, eu tenho uma fã? Gente, que amissão. Ah, eu tenho uma fã, eu tenho um fã, aliás, tem dois. É o filho da minha aluna, gente, ele me ama. Ai, que belezinha. Falou pra mim assim que não veio a hora de voltar a presencial pra lá. que amissão. Hã? Oi! Oi! Que bom! Acompanhando todas as suas aulas, professora. É? Que bom! Com certeza! Que bom! Bom, então vamos continuar na hepatite A aqui porque tem mais meia hora de aula, né? Então a gente aproveita bem e vamos voltar aqui na hepatite A. É fácil de prevenir se a população tem acesso ao saneamento básico, dificilmente vai ser uma população com aparecimento constante de hepatite A, tá? Então a gente precisa avaliar isso também. Na estratégia saúde da família, a avaliação é por bairros, né? Então a gente verifica os bairros. se tal bairro tem uma infraestrutura bacana, se as casas que tem ali tem acesso, eu sei que é um bairro que dificilmente vai me aparecer alguém com hepatite A. Vamos supor que na escola apareceu uma criança com hepatite A. Essa criança apareceu com hepatite A na escola, mas no bairro não tem casos, aonde que a gente tem que voltar nossos olhares? para a escola. A gente precisa voltar os nossos olhares para a escola também. E o legal da estratégia saúde da família é que é um trabalho em conjunto, né? De todas as de todas as instituições que trabalham em prol da família. Então vocês podem ver que provavelmente a Simone vai abordar com vocês ali na questão da saúde do trabalhador a visita que a estratégia saúde da família faz quando o trabalhador está encostado. Porque vamos supor que eu tenho no meu bairro uma fábrica, uma olaria, e aí de repente os meus pacientes que são da estratégia saúde da família começam a aparecer todos com os mesmos sintomas. Eu já sei onde está o problema. E aí existe toda uma interligação entre as instituições, tá? Isso é muito legal, é muito bacana essa correlação aí, né, que é feito entre as instituições, tá? Dúvidas com relação à hepatite... Oi, pode falar. Eu queria saber se a hepatite A é que pode ser pego na manicure? Não. Não, a hepatite A é só saneamento básico mesmo. A manicure são as outras hepatites. Por isso que a gente fala pra levar o seu esmalte, levar o seu... Aquela parada lá que... Alicatinho. Isso, isso. Pra levar o seu kit e tudo mais. E conhecer a manicure, né? As manicures que tem os clientes mais fiéis são aquelas que tem todo um processo rigoroso de esterilização, de não sei o que... Aquela coisa arada toda. Mas é legal você ter o seu kit, você ter os seus esmaltes, você ter o seu alicate, o seu bagulho que empurra lá pra baixo, aquelas coisas lá tudo. Então é legal você ter o seu, mas não é a hepatite A não, tá? Mas boa pergunta. Ô professora, eu tenho uma pergunta, já faz tempo que tô querendo perguntar, agora que eu consegui. É o seguinte, no caso assim, quando tem enchentes, quando acontecem aquelas chuvas, que as pessoas ficam pisando naquelas águas sujas, devido a enchente, né, no lixo, também pode encontrar essas doenças, né, ou não? Muito bom, tá? Essas doenças, elas são a nossa terceira parte, terceira ou segunda parte? Acho que é a segunda, porque acho que no comecinho da aula acho que você não tava, mas a gente falou das quatro formas que o indivíduo adquire doenças por conta do saneamento básico, que é a ingestão de água contaminada, que é o que a gente tá falando, aí tem o contato com a água contaminada, que é o que você colocou, e aí a gente vai ver as doenças que o indivíduo contrai pela água contaminada, tem a falta de água, as doenças que o indivíduo contrai devido à falta de água, e tem os vetores por conta da água parada, mas sim, a pessoa fica muito doente por causa da enchente, tanto que a questão da enchente, ela entra como como ponto a ser avaliado na questão do saneamento básico, entendeu? Tem essa também. Entendi. Tá? Ok, gente, por favor, tá? Podem perguntar, não tem problema não, por gentileza. E aí agora, saindo da hepatite A, a gente vai falar de uma outra doença, tá? Alguém aqui contribui por o Médicos Sem Fronteiras? Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, não precisa se identificar, tá? Por que que eu tô perguntando? Porque a doença que eu vou falar agora, muitas vezes, quando você contribui pro Médicos Sem Fronteiras, ele te envia, é, eu também acho maravilhoso, viu, Bruno? Nossa, tenho até vontade de chorar, mas eu infelizmente não posso ser do Médicos Sem Fronteiras porque eu não falo francês, nem inglês, nem português direito eu falo, que em geral tá linda. Mas enfim, é, eles mandam boletins informativos da situação, de um monte de lugar, é, quando eles pedem doações especiais, e eles trabalham muito com essa doença que eu vou falar agora. Com essa e mais umas outras, mas com essa eles, é, falam bastante. Vocês já ouviram falar de cólera? E eu não tô falando de cólera do dragão pra quem tem filho aqui que assiste Cavaleiro do Zodíaco, tá? Não é a cólera do dragão do Shiryu, é cólera mesmo. É uma cólera que mata tanto quanto a cólera do dragão do Shiryu, mas essa aqui, ela é, é uma, uma doença grave, muito grave, e que atinge países que estão, assim, é, não vou dizer nem em desenvolvimento, eles estão ali, ó, beirando ali o subdesenvolvido, é, a gente tá falando, assim, de alguns países da Ásia, África, e alguns países ali da América Central, tá? América Central, pra quem não, não tá familiarizado aí, é aquele trecho estreito, aquele pescocinho que tem, a gente tem a América do Norte em cima, que são os ricos, a América do Norte, aí vem aquele pescocinho, aí tem nós aqui embaixo, que é a América do Sul, a América Central é aquele pedaço ali, então a cólera, ela é comum na América Central, alguns países da Ásia, e na África, né? Então, você vê como é estranho, né? Uma, uma região que produz uma das joias aí, mais cobiçadas, que são os diamantes, a quantidade de diamante que é extraído daquela região em um país, né, que sofre tanto com esse tipo de coisa. E a cólera, ela é comum, o último surto de cólera que a gente tem registro foi em 1900, e bolinha, tipo, acho que é 1911, 12, 10, nos Estados Unidos, os países industrializados, eles têm muito pouco registro de pacientes com cólera, enquanto que nesses países acaba que, né, acaba sendo um pouco elevado no número desses casos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vou pôr aqui na tela pra vocês, tá? A respeito da cólera. A cólera, ela é causada por uma bactéria. Na chave que vocês vão montar, coloquem também, primeiro, né, o, o, né, a classe que essas doenças estão, coloque o nome da doença e em seguida quem causa. tá? Então, por exemplo, no caso aqui, hepatite A, você vai colocar que é causada por um vírus, a cólera, você vai colocar que é causada por uma bactéria, isso facilita muito a gente fazer o paralelo com relação ao tratamento, tá? Então, é uma doença bacteriana, infecciosa, que gosta ali da região do intestino, também é transmitida, né, pela contaminação fecal oral, que vem, vem seguindo ali a nossa linha de doenças que a gente tem visto até agora. Então, a cólera faz parte desse grupo por conta dos meios de transmissão, tá? Normalmente, ela é assintomática ou ela vai causar uma diarreia leve, tá? Pode também apresentar a parte mais grave, que é quando vai ser uma diarreia mais intensa, o paciente vai apresentar vômitos, dor abdominal muito forte e cãibras, tá? A cãibra, ela vem por conta dessa perda excessiva de eletrólitos. quando a cólera não é tratada adequadamente, o que que acontece? O indivíduo vai evoluir pra esse quadro mais grave e consequentemente vai evoluir pra óbito, tá? Ele vai acabar levando aí a óbito. E aí, a gente tem alguns sintomas, né? Os principais são diarreia, náusea e vômitos. Quando a gente tem uma fase mais grave, o paciente vai apresentar cãibra e choque e esse choque aqui, eu não tô falando de choque elétrico, é choque de sistema. Isso aí vocês veem na disciplina de primeiros socorros, tá? Primeiros socorros, urgência e emergência, o que que são esses choques? E aí, o meu paciente, quando ele tá na, né, ali na, naquela fase da diarreia mais intensa, um dos sintomas que a gente vai observar ali com relação a esse processo de desidratação é irritabilidade, letargia, olhos encovados, né, que é aquele olho, olho profundo, tipo, igual do seu madruga no episódio que ele pensa que ele vai morrer, tipo isso, boca seca, pele seca, enrugada, muita sede, pouca ou nenhuma produção de urina, pressão baixa, arritmia cardíaca e desequilíbrio eletrolítico, tá? Então, esses são os sintomas. E aí, eu vou pedir pra vocês colocarem no bate-papo, no chat, quais são os termos técnicos pra pouca ou nenhuma urina, então pra pouca urina é um termo, pra nenhuma urina é outro termo e pressão arterial baixa, tá? Põe no chat ali, por favor, que a hora que eu terminar aqui essa parte da cólera, a gente vai fazer a leitura lá. Isso tudo pra ir praticando, né, relembrando os termos técnicos que a gente viu no módulo passado. E aí, gente, como que é feito o tratamento... Oi, pode falar. O que que é letargia? Letargia é quando a pessoa tá com os reflexos lentos, a pessoa tá letárgica. Então, ela não responde com a mesma rapidez que ela responderia se ela não estivesse com a doença. Então, por exemplo, quando eu chamo, vamos supor, chamei, Ariel, cinco minutos depois, Ariel responde. Ou, quando tem um mosquito sentado no seu braço, e você, de imediato, você vai dar um tapa. pessoa que tá acometida por letargia, ela vai demorar quatro horas pra chegar com o braço ali, com a mão ali, e bater no mosquito, tá? Então, essa pessoa fica com movimentos lentos, ela fica difícil, ali é o raciocínio, a resposta dela, tá? Entendi, obrigada. De nada. Então, o tratamento, ele é semelhante, né, ao que a gente viu no comecinho das doenças diarreicas agudas. A gente tem um plano A, um plano B, e um plano C. Mas, como eu sei que no caso da cólera é uma bactéria, o médico, ele pode lançar mão de antibióticos, tá? Então, se eu sei que é uma bactéria, dependendo do caso, dependendo da avaliação, do quadro clínico do médico, ele pode, sim, lançar mão de antibióticos, tá bom? E aí, gente, a prevenção, a gente vai entrar como a parte das medidas que a gente vem falando até agora, a parte sanitária, e aí tem vacina, mas a vacina contra a cólera, ela é disponibilizada em áreas endêmicas, né, e aí vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai ver em um dado momento, exemplos de pandemia, endemia, epidemia, surto, o que que é um e o que que é outro, tá? A gente vai esclarecer bem isso pra vocês. Então, em áreas onde a cólera é comum, é disponibilizada a vacinação, em situações de crise humanitária, né, com alto risco pro desenvolvimento de cólera, e quando aparecem surtos, também é indicado a vacina, sempre em conjunto com outras medidas sanitárias, tá? Então, isso é sempre levado em consideração, as medidas sanitárias em parceria ali com a vacinação nesses casos, tá? Deixa eu abrir o chat aqui pra eu ver se o pessoal lembrou dos termos. Muito bom, muito legal, anúria, oligúria e hipotensão, muito, muito bacana, tá? Legal mesmo. No decorrer da aula, a gente vai resgatando esses termos técnicos, tá? Podem pegar o caderninho, já ficar com o caderninho fácil, que daí a gente já vai trabalhando aí os termos técnicos, tá bom? Dúvidas com relação à cólera? Dúvidas? Não. Não. Legal, as meninas colocaram aqui bacana os termos técnicos. Então, agora, gente, a outra que a gente vai, a outra doença, né, que a gente vai estar falando, não sei se vocês já ouviram falar da febre tifoide. Não? Não. Não. Não? Francine, você já tá conseguindo falar? Coloca no chat aqui pra gente, que você tava com problema no microfone. Bom, daqui a pouco ela põe, pra ver se ela consegue abrir o microfone. a febre tifoide, ela, não é tão comum como as outras, mas, ela ainda pode ser vista, tá? Então, a gente vai incluir ela aqui no nosso estudo por conta disso. Então, ó, vou abrir aqui pra vocês, pra gente tá vendo, porque tem a imagem, né, de um paciente aí com a febre tifoide. A febre tifoide é uma doença causada por uma bactéria, tá? É uma bactéria que causa a febre tifoide. Tem vacina, mas a vacina, ela é destinada a áreas específicas, né? Até pouco tempo atrás, essa era a situação da febre amarela. A febre amarela era uma vacina que a gente só tomava quando ia viajar pra locais onde é comum. e agora a gente viu que não, né? Teve vacinação em massa contra febre amarela, tá? Então, a febre tifoide, ela é causada por uma bactéria, tem vacinação, mas ela é destinada a uma população que tá exposta, que tem risco, tá? Os sintomas vão incluir aí febre alta, dor de cabeça, dor de barriga, erupções na pele, prisão de ventre e diarreia. Então, aqui a gente tem o desenhinho de um garoto que tá com umas manchinhas, tá vendo? Então, essas manchinhas aqui, elas podem ser um sinal aí da febre tifoide, é comum, tá? O tratamento vai fazer, vai incluir antibiótico, a penicilina e líquidos, tá? Então, olha, observe, uma doença que causa diarreia também, mas causa outras coisas, causada por uma bactéria onde eu lanço mão de antibióticos e ingestão de líquidos, tá bom? A febre tifoide tá aí pra conhecimento de vocês, caso alguém venha a ouvir falar dela, tá? Dúvidas? Não. Alguém pode ler pra mim, por favor, a amebíase? Posso ler? Por favor. A amebíase causada por um protozoário. A transmissão ocorre quando o indivíduo acaba por ingerir alimentos ou água contaminada pelas fezes de outro indivíduo portador da doença. Nadar em locais contaminados também pode ocasionar o aparecimento da doença. O tratamento pode ser através de antibióticos e antiparasitários. Sintomas febre, febre, calafrios, náuseas, vômitos, cansaço, dores intestinais, perda de sangue e anemia por déficit de ferro. Olha, não precisa se identificar, mas eu tenho certeza que alguém já insultou alguém de ameba. Já falou, nossa, aquele cara é um ameba. Aquela menina é um ameba. Gente, às vezes, a ameba é mais esperta que o indivíduo. Olha quanta coisa a ameba causa no ser humano. Uma doença causada pela ameba pode causar anemia. Então, é um insulto um pouco errado. Se alguém me chamasse de ameba, eu ia ficar me achando. Por quê? Olha o estrago. Então, a gente precisa... Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente, às vezes, subestima alguns agentes da natureza. Então, por exemplo, você tem animais na natureza que são subestimados, que não recebem a devida importância, que não recebem o devido respeito, eu acho que é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter respeito. E aí, a gente subestima ele, eles vêm e passam a perna na gente. Eles fazem esse enorme desse estrago com o ser humano. Eu acho que eu falei para vocês daquele seriado 72 Animais Perigosos. Falei? Não? Que eu lembre não. Que eu lembre não também. Gente, eu deixei lá no Google Forms, no Google Classroom, a sugestão de uma palestra, muito interessante essa palestra que fala da coragem, que é o que a gente falou ontem. Deixei as sugestões para a gente fazer a leitura dos artigos e assistir o episódio da série do Plástico. Se alguém não conseguir, não tiver Netflix, me avisa. Que daí a gente tenta dar um jeito para vocês terem acesso ao episódio, porque é muito legal e a gente vai iniciar a aula de terça-feira com essa discussão. E aí eu vou deixar para vocês mais uma sugestão. É da Netflix também, mas você encontra esse seriado na internet, naqueles sites que tem as coisas online, sabe? chama 72 Animais Perigosos América Latina. Tem da Ásia e tem da América Latina. Quando você assistiu da América Latina, vai falar de muitos animais que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu comentei com vocês que o... que o captopril é feito do veneno da jararaca? Não? Não? Sim, não sei. Foi, né? Eu também não lembro, não. Eu acho que eu comentei... Também não lembro, não. Não, né? O que que acontece? A cobra, a jararaca, ela tem um veneno tão legal, tão assim, maravilhoso, mata o ser humano, né? Mas, a partir daquele veneno é feito o captopril, que é um medicamento assim, utilizado para muitos problemas do coração, é utilizado para pressão arterial. Então, a gente tem uma... a gente que é privilegiado por morar no Brasil, de ter uma biodiversidade como é a nossa e ter o Instituto Butantan, eu agradeço a Deus todos os dias por ele, é onde tem pesquisas. E aí, tem um dos episódios que vocês vão ver uma larva. Sabe a taturana, o piolho de cobra que a gente tem nas plantas? Existe uma aqui no Brasil que é muito venenosa, muito venenosa. e o veneno dela está sendo estudado no Instituto Butantan, porque o próprio pesquisador falou, olha, um veneno tão maravilhoso que nem esse, que é capaz de fazer o que ele faz, deve ter muita coisa boa para oferecer para a gente, porque são proteínas, são cadeias de proteínas, eu só tenho que pegar essa proteína e colocar onde eu quero, tá? Então, existe esse estudo e a gente menospreza. Ó, a gente vai falar do Aedes aegypti, pensa num mosquito daquele tamanho, capaz de fazer o estrago que ele faz, né? Então, o ser humano acho que precisa, é, né, como é que fala? Que a gente fala, saber onde é o lugar, né? O ser humano precisa saber onde é o lugar dele, respeitar mais a natureza para saber como, é, como entender esses processos. Se a gente respeitasse um pouquinho a natureza, a gente não deixava tanta água parada por aí, não menosprezava o mosquito. Então, fica aí o, o alerta, né? E aí, a ameba, ela faz todo esse processo e normalmente quando você procura na internet assim, amebíase, você vai ver aquele desenhinho do homem defecando na terra, nananã, contaminando o solo e assim sucessivamente e fazendo esse ciclo vicioso, tá? É, tudo bem com relação à ameba? Podemos ir para o próximo? Sim. Dúvidas? Gente, vocês vão sair no YouTube, tá? Então, vocês precisam, por gentileza, abrir as câmeras. Sim, professora. Vamos lá, alguém pode ler a polio, por favor? A poliomielite? Alguém? Eu leio, professora. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. Prevenção através de vacinação e identificação com isolamento dos pacientes confirmados. Não existe tratamento específico da poliomielite. Todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas recebendo tratamento dos sintomas de acordo com o quadro clínico do paciente. Sintomas. Febre, mal-estar, dor da beira, garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e meningite. Na forma paralítica ocorre instalação súbita de deficiente, deficiência motora acompanhada de febre, flacidez muscular com diminuição ou ausência total de reflexos no músculo afetado, persistência de paralisia residual após 60 dias do início da doença. Tá. Vocês sabiam que a poliomielite é uma doença que a gente pega por falta de saneamento básico? Não fazia ideia disso. Nunca pude imaginar. Todo mundo, a maioria das pessoas, quando a gente fala de polio, pensa que é uma coisa transmitida de uma pessoa para outra, mas através de espirro, de picada de inseto, de aleatoriamente que aparece na pessoa assim do nada. E não. A polio, ela é transmitida pela falta do saneamento básico. A vacinação contra a polio, ela é muito inteligente. Sabe por quê? Quando a criança toma a poliomielite, ela está tomando a imunização para ela e aí essa criança, ela não vai no banheiro, ela não faz xixi, não faz cocô? O que que acontece? A vacinação se estende até a rede de esgoto. Então, é uma forma de se vacinar também a parte do esgoto. Então, quando você tem uma população que não tem saneamento básico, essa população vai desenvolver a poliomielite. Quando você também procura na internet poliomielite, muito provavelmente você vai ver pesquisas assim, índice de poliomielite aumenta devido a baixa adesão à vacinação. Agora, existem, né, uma linha de pensamento que as pessoas não querem mais vacinar seus filhos, né, então, não querem mais aderir à vacinação e essa não adesão à vacinação está proporcionando essa queda, tá, na imunização das crianças e, consequentemente, o aumento da polio. E aí, as pessoas questionam que a vacinação não funciona. Então, você estava nesse nível equilibrado. De repente, cai a vacinação, o que acontece com a polio? Ela aumenta. Ela aumenta-se o índice. Então, se vocês começarem a procurar com mais detalhes essas leituras a respeito dessas doenças, vocês podem ver que doenças que até então estavam erradicadas, estavam extintas, estão voltando, né, estão reaparecendo, doenças que não eram para, né, para a gente nem ouvir falar, mas agora acabou que aumentou a frequência delas, tá bom? Dúvidas com relação a polio? O irmão do Zezé Camargo Luciano tem polio melítico, por isso que ele é cadeirante. Oi? Alguém? Não? Então, tá bom. Então, gente, a gente vai passar agora, né, muito resumidamente, o pessoal aqui no comecinho da aula levantou algumas, né, algumas possibilidades, né, de doenças quando a gente conversou a respeito da ingestão da água e aqui estão elas, ó. Então, a gente tem bactérias, né, alguém falou Esquerícia coli, ó, tá aqui, ela causa, assim, problemas, a saúde devido à sua ingestão por conta da água estar contaminada, a xingela, eu não sei falar esse nome aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Nós temos o rotavírus, norovírus, aí as parasitas, né, que é a giardia, também eu ouvi falar a giardia, alguém citou a giardia, o criptosporídeo e a ciclospora, tá? São exemplos de parasitas que trazem danos à nossa saúde, trazem prejuízos à nossa saúde por conta da ingestão da água contaminada por eles. Até aqui, tudo bem? Sim. Entenderam como que vocês vão fazer? Entenderam como que vocês vão puxar as chaves nesse caso? Nós estamos na primeira linha, tá, ó, então eu vou fazer aqui um resumo para vocês, ó, aqui vocês vão escrever saneamento básico, aí nós falamos de quatro formas, né, ó, então aqui a gente tem, peraí, deixa eu fazer quatro risquinhos aqui, então, quatro risquinhos, nesse risquinho aqui você vai escrever o que? Ingestão de água contaminada, ok? Ingestão de água contaminada, aí a gente vai começar a puxar flechinhas, aqui, ó, ó, tá vendo que eu puxei várias flechinhas aqui, ó, em cada uma dessas flechinhas a gente vai pôr uma doença, então aqui você, na primeira flechinha vocês colocam diarreias, é doença diarreica aguda, na segunda flechinha hepatite A, na terceira flechinha cólera, e assim sucessivamente, entenderam? E aí na frente de cada uma da flechinha, você coloca as informações que são pertinentes, por exemplo, aqui na nossa primeira flechinha vai ter as doenças diarreicas agudas, certo? Aí você continua, pode ser causada por vírus, bactéria, protozoários, e aí você vai seguindo a linha, quando você terminar, você vai ter todas as informações que eu falei na aula resumido em uma linha, entenderam? Isso é muito legal, por que que eu tô falando pra gente fazer isso? Porque na semana que vem, tá, nós vamos fazer juntos, eu vou fazer na minha folha, numa folha grande, e vocês vão me falando o que que a gente vai colocar, isso é uma forma de vocês gravarem, tá, é uma forma de vocês estudarem, é uma... É tipo um mapa mental, né? Exatamente, exatamente, falou tudo, é um mapa mental, tá, então quando você puxa a flechinha aqui, puxa desenhinho ali, e você vai construindo esse método, o seu cérebro fixa melhor, e aí gente, eu vou contar uma novidade pra vocês, tá, teve um cara muito estudioso que estabeleceu como que o ser humano aprende, então, existe uma pirâmide com porcentagens, eu vou abrir ela pra depois do intervalo pra vocês verem, como que o ser humano aprende, sabe como que o ser humano aprende, assim, muito, ensinando, explicando, então imagina você fazendo esse mapa mental e explicando pra alguém da sua família, o marido serve pra isso, tá gente, dentre outras coisas, tá, mas fala pra ele que tá no pacote quando o caso desenvolvimento pessoal e profissional do cônjuge, fala pra ele que se ele não ficar sentado cinco minutos, mentira, cinco minutos é pouco, se ele não ficar sentado vendo você explicar isso aqui, eles atrapalham a vida da gente também, tá gente, esse é meu marido, deixa eu pôr pra cá porque daí ele não aparece, e aí você pega o seu marido, o seu filho, o seu cachorro, também vale, tá, não tem problema, e aí você explica tudo isso aqui, vocês vão ver como vocês vão gravar esse contexto, tá bom? E cai em concurso, tá gente, cai em concurso, se alguém aqui pretende não passar o resto da vida com o fiofó na mão com medo de ser mandado embora, concurso é uma ótima opção, tá, concurso, ninguém pode te mandar embora. Agora, intervalo mesmo de verdade, até passou um pouquinho, e aí a gente volta daqui 15 minutos, tá, fiquem à vontade aí pra tomar o caldo, daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo, tá bom? Oi! 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 Vai passando no YouTube eu falando da minha diarreia? Mas nessa hora você tava com a câmera fechada? Oi, professora! Nessa hora você tava com a câmera fechada? Tava! Tava! Tava sim, ninguém vai ver que foi você! Ninguém vai ver que foi você, pode ficar sossegada! Mas agora eu tava com a câmera aberta quando eu fiz a pergunta.